Vamos aqui pra fazer um teste Qual ração que a minha cachorra vai gostar mais Se é a de gato Ou se é a dela de cachorro Olha só, gente Essa ração aqui é pra pete, tá vendo? Toda colorida, né? E essa ração aqui é de gato Olha só, gente Ela não tá querendo comer a ração dela mais Ela tá querendo comer sua ração de gato A minha tia veio aqui ontem E esqueceu a ração Que ela comprou pro gato dela, tá? Pra gata, na verdade Porque ela tem uma gata Essa raçãozinha aqui de gato, gente, ó Eu não tenho gato, não tá? E a minha cachorra Resolveu comer a ração de gato Não está querendo comer mais a sua ração Olha lá, a ração dela tá cheia Você bota aqui, ó Na vasilha dela, ela não come A de gato, ela está comendo tudo Gente, será que eu vou ter que comprar A ração de gato agora Pra minha cachorra? Meu filho brincou Eu acho que ela está virando uma gata Uma gata, né? Porque ela é a fêmea, né? Essa negona aqui Gente, olha lá A gente tá comendo tudo, gente A dela, ela não quer, ó Como ela é folgada Olha só como que ela é folgada Olha só, gente O que eu vou fazer? Eu vou ter que comprar uma ração agora Pra minha tia, né? Que a dela não quer, gente Olha só Será que faz mal da ração de gato Pra cachorro, gente? Que eu compro a ração de gato pra ela Né? Só que não tem como eu sustentar ela De ração de gato não, gente Porque é mais cara E bem pouquinho, né? Agora, não quer comer mais a ração dela? Essa folgada? Negona Negona, não come a ração toda da sua tia Essa ideia é da gata da titia lá Porque depois eu vou ter que pagar tudo A ração de volta pra ela Olha só, gente Aqui, ó Olha o saco Olha lá, gente Aí bota a ração de gato ela quer Mas ali ela não quer Guarda a ração agora de gato Sua tia que ela vai lhe buscar Agora que ela já comeu quase tudo, né, gente? Olha só, gente Como ela gostou da ração de gato? Negona Negona A dela ela não quer Meu filho botou na bolsa Botou ali Ela não quer, tá vendo? Essa aqui é a de gato Tem um pouquinho ainda, ó Tem um pouquinho de ração de gato lá, gente Aqueles carocinhos pequenos Ela tá comendo Mas a dela que tá do lado de lá Ela não quer Olha só Como que pode, Negona? Olha lá, gente A dela ela não quer Meu filho botou de volta a dela, ó Não tá nem aí, ó Deita, Negona Deita Aí, gente, olha só Ela comendo no saco da ração do gato da minha tia Não posso deixar, gente Hoje é sábado O que que acontece? Nem tem como eu comprar ração pra gato da minha tia, né? Porque já fechou Já é mais de meio-dia Então vamos Tirar essa ração dela E agora? Será que ela vai me morder? Negona Não pode não, tá bom? Vou guardar essa ração Não pode não, tá bom? Não pode não, tá bom? Não pode não, tá bom?